É hora de Pedro Torigo, aqui no Feminíssima, e hoje, Pedro, a gente tá estreando a nossa vinheta nova, com essa bota, ó, incrível, que não saiu mais do meu pé. E eu também tô com a minha. Que bota mais confortável, Pedro. É. Olha, eu tô assim, ó, impressionada. Eu te falei que queria gostar. É, eu já conheço sapatos do Pedro, já há muito tempo, e realmente, essa preocupação com o conforto, com a maciez, tu sempre teve, não é, Pedro? Sempre. E tu sabe que, no início, pra gravar a vinheta nova, ela tinha me pedido, ela queria esse modelo aqui, ó. É, verdade. Que é a Aninha, de salto mais alto. Aí eu falei pra ela, eu disse, bah, Dinda, tu vai botar essa bota e... Aí parece que todo mundo já viu, porque tu usa muito salto, vamos fazer uma coisa diferente que tu ainda não usou. E eu até tava falando com uma parceira de negócios minha, que ela é super minimalista, ela tem um estilo muito moderno. E ela é, ela usa muito tênis, ela é muito despojada. Aí ela olhou pra mim, ela falou, ai, quero usar uma, precisando de uma peça não. Falei, vamos fazer uma bota cowboy. E ela, ai, não, bota cowboy, não, todo mundo já tem, todo mundo já viu. Eu falei, por isso mesmo, claro. Vamos dar uma quebrada, vamos reverter esse ciclo de ser uma, de ser algo muito tradicional e vamos inovar. Por isso que eu acho que a gente tem que brincar bastante com essas cores, botar tons mais vivos, tons vibrantes, metalizados, preto, fosco, pra sair um pouco daquele óbvio, né, da peça. Não, ela é incrível, ela tem o salto na medida, olha aqui, ó, gente. Esse salto é um salto, acho, quatro, né? Por aí. Três e meio, quatro. E a gente não se sente baixinha e se sente confortável ao mesmo tempo, porque com o salto mais alto, tu acaba escolhendo os momentos que tu vai colocar, né? E esse salto dá pra reduzir um pouquinho. Tu bota de manhã e esquece. Ah, esquece. É, eu, por exemplo, tu vê, eu tenho um pezão, meu pé é uma lancha, só que aí eu coloco essa bota, é que eu já tô acostumada, né? Mas, eu tenho alguns clientes, homens de Curitiba, tem até um de Curitiba esses dias que comprou uma, fosca também, e ele solicitou que eu baixasse o salto, eu consegui baixar um centímetro do salto. A gente consegue mexer um pouquinho nele sem alterar na forma. E que faz uma diferença, né, Pedro? É outra coisa. Pedro, e aquela ali do meio, quantos centímetros ela tem? Essa aqui é a Aninha 9,5, esse aqui tem 9,5, dependendo do tamanho do pé, por exemplo, essa daqui é uma 36, ela vai ter uns 9 centímetros, uma 38, 39, vai ter 10. Mas esse salto é um salto confortável, né, Pedro? É, apesar de ser bem alta, ela é bem inclinada, ela... o bloco, né, o bloco traz estabilidade. Aquela outra lá, cowboy, azul jeans também, eu não sei te dizer qual que eu acho mais bonita, se é a verde ou a azul. Na dúvida, a gente tem que ter as duas, e mais a preta. Essas duas, inclusive, aqui são peças vendidas pra mesma cliente. Toda pessoa, viu, como eu acertei. Olha que bonito esse azul, com a tua roupa. Tu tem peças à pronta entrega e tem peças sob encomenda, não é? Sim. As peças sob encomenda, elas têm que ser exatamente o modelo que tu tem, que tu tá acostumado a fazer, ou se a pessoa quer alguma peça especial, única, tem como fazer? Tem, tem. Eu, na verdade, o que que acontece? O meu... a minha encomenda das peças que eu já tenho, por exemplo, ah, Pedro, quero sacar o boy em amarelo, tá? É mais rápido, eu acho. Sete dias. Sete dias é o prazo, tá? Tu pede numa segunda, na sexta-feira eu te entrego. Menos de cinco, mas enfim, eu dou sete que vai que cai um raio na minha cabeça, quando diz alguma coisa, vai saber, né? Fure o pneu do carro, aí... Nunca se sabe, quando você trabalha, vai que, sei lá, em Porto Alegre, com essa chuva, vai que eu me afogue, né? Então, assim... Sim, tem sete dias. É, tem sete dias. E daí, quando a pessoa quer fazer uma peça, a gente tem que desenvolver uma modelagem, tem que desenvolver uma forma... É, eu não sei quanto tempo, em média, assim, mas no mínimo um mês, né? E assim, ó, gente, eu sei que o Pedro faz também aquelas sandálias e sapatos especiais pra noivas, não é? Pra noivos, sapatos também, não é? Vai, eu tô com uma linha masculina, eu tô com uma linha masculina. Mas isso a gente nunca mostra, né, Pedro? Eu não tenho divulgado muito ela no meu Instagram, porque eu tenho muita demanda, só que a minha capacidade de produção desses masculinos é muito limitada, são peças muito exclusivas. Ah, gente, eu... Quem quiser me chama ali, que eu acho que vale a pena eu mostrar as fotos. Um dia atrás. Ela é linda. Ou então nos manda as fotos pra gente... Vamos fazer, de repente, no próximo a gente fala um pouco dos masculinos. É, porque eu acho que é tão importante, até assim, no caso de casamento, como a gente fala, não é? O homem gosta de uma peça especial, diferenciada. O meu marido, ele trabalha com traje, né? Trabalha com, enfim, com terno e tal. Ele é executivo de uma empresa, então ele precisa estar sempre com um trajado. Daí ele e os colegas dele todos já estão usando os meus sapatos. Os sapatos se tomam. Ah, porque não tem coisa... Ai, gente, não tem coisa pior que um homem com um terno lindo e um sapato com sola de borracha. É horrível. Não façam isso. Eu acho que a gente conhece muito a pessoa pelo sapato. É. Em vez de comprar um monte de pecinha, mais ou menos, junta esse dinheirinho, parcela em dez... As minhas peças dá pra fazer em dez vezes no cartão, então fazem dez vezes. A gente não presta essa bota. Essa bota, à vista, ela é R$ 1.499. Super bom. Ou R$ 1.750 em R$ 10.175. E vale super a pena, porque se a gente for ver, assim, essas marcas também, renomadas, numa loja de shopping, uma bota de couro, é mais que isso. É. Eu fui por R$ 1.600 no shopping. Sim. Sendo que o piton é um super investimento. Ah, isso aqui não acaba. Porque isso aqui não termina nunca. Não. É óbvio que semana que vem ele vai estar aqui comigo de novo. Se tu lembrar, então, vamos mostrar um pouquinho dos masculinos. Vamos falar um pouquinho dos masculinos. E quem quiser informação, me chama ali no Instagram. Eu respondo na mesma hora. Tô sempre com o telefone na mão. É só mandar que eu respondo. É. Ele agora tá ativo no celular. Tô sempre com esse telefone na mão ali, ó. Até semana que vem, Pedro. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.